O dia em que fui conhecer a Joelma e ela disse que já me conhecia. Bom, ia rolar uma coletiva pra falar sobre o novo DVD dela aqui em São Paulo. Então eu bolei algumas perguntas e me mandei um e-mail da equipe dela. E pra minha surpresa, eu fui selecionado, só que eu não podia falar nada pra ninguém ainda. E aí eu partiu pra São Paulo e percebi que a sorte ainda tava do meu lado porque encontrei um amigo que eu não via há muito tempo, que também tava indo pra lá pra um compromisso num festival. E de quebra ele ainda me ajudou a não me perder no metrô. Chegando em São Paulo, fui pro apartamento, tomei banho, me arrumei e pedi um Uber. E esse aí sou eu me garantindo na colinha com medo de chegar na hora e esquecer tudo. O frio na barriga já tava instalado ainda pra ajudar o Uber, pegou um trânsito enorme. Mas consegui chegar a tempo e esse sou eu na fila todo nervoso. Também tem água mais na boca, tô nervoso mais. Tá, aí a moça confirmou seu nome, tava na lista e tava, graças a Deus. Tudo muito organizado, então agora a capuceira no braço, simbora. Já na entrada tinha um letreiro enorme com o nome da Joelma, coisa mais linda. Tinha banner pra tirar foto, um totem de boas-vindas que no final era maior do que a Joelma. E olha que maneiro, também tinha essa plataforma 360 graus, que logo que a Joelma chegou ela quis fazer e lógico que eu não podia perder a sua oportunidade, então eu também fiz. E ainda tem mais, olha só essa cascata que, pelo amor de Deus, a minha vontade era só de ficar ali, mas eu tentei fingir um costume, né? Sem falar do pessoal super simpático que atendeu a gente. Obrigado, viu? E seguindo dali, tinha um espaço lotado de doce, tudo diferente, abóbora cream cheese, pão de mel, uma delícia. E tudo na conta da Joelma, tudo de grátis. Valeu, Joelma. A Joelma fez a boa. Além disso, tinha pipoca, algodão doce e crepe. Mano, olha isso, velho, os detalhes, muito massa. Também estava rolando essa super exposição de figurinos da Joelma, onde ela usou em programas de televisão, por exemplo, esse, um dia antes ela usou no encontro, muitos programas de televisão, premiações, figurinos que ela usou em DVD, então ali tinha muita história, a nostalgia e a novidade, que é o tema desse novo DVD e dessa turnê, né? Olha quem eu achei aqui. E no meio do percurso, quem aparece? Thaisa Pelosa. Maravilhoso. De novo aqui. A gente estava aqui no show, na grade, a gente está dando a maior bagunça e está aqui de novo, ó. E agora, finalmente, com tudo pronto, tudo certo, tudo preparado, chegou a hora de receber ela, a rainha Joelma. Então ela chegou, a coletiva começou, o Laélio Mesquita e a Thaisa Pelosa estavam apresentando a coletiva. Enquanto isso, eu fiquei no meu lugar, esperando ser chamado, porque tinha um cronograma a ser seguido. Com tudo pronto, aí chegou a minha hora. Gabriel? Então eu subi e fui falar com ela. Bem, está bem vindo. Acho que abraço gostoso, né? É todo mundo que não é. Oi, velho. Oi, pera, 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 pera. Foi nesse momento que ela olhou para mim e ela falou assim, eu vi seus vídeos. Oi, velho. Oi, pera, pera, pera. Foi aí que o sistema até travou. Oi, pera, 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 pera. Aí eu falei com ela, a gente conversou. Boa tarde, boa noite. Já quase boa noite, gente. Quero agradecer e também primeiro parabenizar você e saber que a gente vibra desde o começo. E eu só desejo mais sucesso para a sua vida, mais amor. Eu sei que você é cheio de amor e você merece. Eu escrevi aqui, mas eu não vou conseguir ler. Mas a minha pergunta é em relação aos figurinos. que a galera está ansiosa para saber. Volta! Você viu, né? Fiz a pergunta e ela respondeu e a gente bateu um papo maneiro ali em cima. Eles acharam que eu tinha 17 anos, a gente deu risada, o gagalhou. Foi um papo muito legal, muito leve. E o legal é que eu aproveitei para levar uma foto minha que eu tinha quando eu era criança assistindo o DVD dela. E quando eu era criança... Eu vivia, né, com os DVDs e tal, porque na época era tudo simples. E eu pausava o DVD, tanto que estava o pause aqui na época. E um dia eu acreditava que eu ia estar aqui. E eu queria que você... Sei lá, que você me ensinou. Eu te ensinou. Eu sonho de vocês. Não podem desistir do sonho de vocês. Olha vocês aqui. Joelma foi incrível comigo. O Vitral tocou com muito carinho, com muito amor. E além de tudo, ainda recebi uma sacolinha Acalypse com alguns brindes. Valeu, Joelma. Amo você. Foda para a foto. Foda para a foto.